O Resumo do Dia apresenta A Entrevista do Dia O governador Mauro Mendes comentou sobre a aquisição de vacinas contra a Covid Como estão as tratativas entre o governo de Mato Grosso e algumas embaixadas para trazer mais vacina para imunizar a população Hoje o mundo inteiro corre atrás de vacina Assim como eu recebi da Pfizer uma negativa oficial dizendo que só negociam com governos federais Pelo menos por enquanto eu não recebi nenhum sim, mas também não recebi nenhum não Nós continuamos falando Hoje vou ter uma outra investida com a embaixada tentando viabilizar Ontem conversamos com os governadores do Centro-Oeste na reunião do Consórcio Brasil Central Criamos uma estratégia comum de sete governadores Nós estamos tentando implementar as ações para que a gente busque formas de melhorar esse programa E antecipar a vacinação de maior número possível de cidadãos mato-grossenses Uma decisão do STJ que tira poderes do governo na compra de medicamentos para o interior, para as prefeituras aqui no estado de Mato Grosso Deixou o governador irritado durante uma coletiva Mauro Mendes diz que irá até o fim para tentar resolver essa questão como ele chamou de máfia da saúde Veja aí Eu não conheço os aspectos jurídicos porque não adentrei ainda a este fato com a profundidade e atenção que ele requer Eu farei isso logo na sequência Porém, eu considero um equívoco gigantesco O estado de Mato Grosso era literalmente roubado por algumas máfias que existiam na saúde Estorquindo o poder público Então eu considero, sob o ponto de vista prático, um equívoco gigantesco Gigantesco e que se não revertido vai trazer prejuízo gigantesco E aí eu vou abrir uma guerra gigantesca contra essas máfias da saúde que sempre existiam no estado de Mato Grosso O governador Mauro Mendes criticou aqueles que insistem em furar filas para receber a vacina contra o Covid Veja aí Primeiro eu acho lamentável Segundo, necessário que o Ministério Público e o Tribunal de Contas atuem com firmeza e com rapidez Que existem milhares, milhões de cidadãos que estão nessa fila aguardando a sua vez E não é justo que alguns espertalhões façam esse tipo de coisa enganando a todo mundo Eu espero que o Ministério Público e o Tribunal de Contas Ajam com rapidez e com sanidade e esclareça e puna quem realmente fez esse tipo de atitude O governador Mauro Mendes durante uma solenidade aqui no centro de triagem Anunciou a aquisição de novos leitos de UTI para algumas unidades de saúde no interior do estado Ele também falou das tratativas com o governo de Rondônia para receber pacientes em tratamento da Covid-19 Nós estaremos nos próximos semanas, talvez uma ou duas semanas, abrindo novas UTIs Nós temos aí um trabalho para abrir mais 50, diretamente do estado São 50, 40 mais na Santa Casa, mais 10 em Sinop Já um processo de contratação dos prestadores de serviço em andamento E mais algumas unidades, ou de 25 unidades que estão tendo trabalhada com as prefeituras O governo pagando a conta e as prefeituras se responsabilizando para cuidar operacionalmente dessas UTIs Ontem nós tomamos uma decisão, eu com o secretário Gilberto, atendendo a um pedido feito pelo governador de Rondônia Atendendo a um pedido feito pelo próprio Ministério da Saúde Nós disponibilizamos 10 leitos de UTI para recepcionar nossos irmãos aqui vizinhos do estado de Rondônia Já que lá o sistema deles entrou totalmente em colapso E hoje nós temos mais de 100 UTIs ainda disponíveis no estado de Mato Grosso Então nós estaremos recepcionando Já estão sendo tomadas providências para transferir 10 pacientes de Rondônia Para ser atendidos aqui no estado de Mato Grosso Faz exemplo daquilo que muitos estados mais próximos ali de Manaus Estão fazendo para atender as pessoas ali daquela cidade Que também, como todos sabem, entrou em colapso já há algumas semanas O governador Mauro Mendes falou se o estado irá ou não adotar As mesmas medidas que Cuiabá com relação ao carnaval, ao feriado de Momo O governador disse que ainda está estudando, veja aí Nós já publicamos há algum tempo o nosso calendário de pontos facultativos, de recessos, de feriados A gente tem uma equipe dentro do governo analisando isso Dentro dos próximos dias nós teremos uma definição se haverá alguma alteração ou não